A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização da BR-364 com drones e equipamentos de última geração. Tudo isso para combater e autuar motoristas infratores que costumam ultrapassar em faixa contínua ou até mesmo excesso de velocidade. Os trechos mais críticos, onde acontecem mais acidentes na BR, é entre Jaru e Ouro Preto. E ali o trabalho está sendo intensificado, com abordagens durante dia e noite. Há um inclemento no dia a dia com os policiais que estão de folga que vêm, em aqueles momentos mais críticos, dar um reforço na fiscalização para coibir, assim, eventualmente infrações que possam vir a trazer acidente de trânsito. Também a gente, na fiscalização, tem focado em ver as questões de segurança do veículo, principalmente os pneus, porque são coisas que podem ser causas de acidente de trânsito. Em uma situação que você poderia frear, evitar um acidente, se o pneu não está em condições, você não consegue. Além daquelas questões de acoplanagem e tal, então são várias questões que podem causar um acidente de trânsito. E a fiscalização está de olho não só nisso, como em outras questões que são causas de acidente grave, como ultrapassagem de locais devido e a embriaguez. Então, nesse ponto, principalmente a embriaguez, vai ter fiscalizações específicas. Assim como durante o trecho, ao longo do trecho, vai ter um aumento maior na fiscalização com radares. Então, são tudo ações que a Polícia Rodoviária, com a fiscalização, tenta prevenir o acidente de trânsito.